Engrandeceste acima de tudo Teu nome e a tua palavra Aleluia! Louvarei! Louvarei! Bendirei! Cantarei louvores ao Senhor! Louvarei! Bendirei! Dançarei diante do Senhor! Louvarei! Bendirei! Cantarei louvores ao Senhor! Louvarei! Bendirei! Dançarei diante do Senhor! Por causa! Por causa da tua misericórdia E da tua verdade Engrandeceste acima de tudo Teu nome e a tua palavra Engrandeceste acima de tudo Teu nome e a tua palavra Louvarei! Bendirei! Cantarei louvores ao Senhor! Louvarei! Bendirei! Dançarei diante do Senhor! Calabria! 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 Louvarei! 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 Bendirei! Cantarei louvores ao Senhor! Louvarei! Bendirei! Dançarei diante do Senhor! Louvarei! Bendirei! Cantarei louvores ao Senhor! Louvarei! Bendirei, dançarei diante do Senhor Louvarei, bendirei, cantarei louvores ao Senhor Louvarei, bendirei, dançarei diante do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia